Estou numa grande luta, mas eu não vou recuar São muitos que desanimam, sem a vitória alcançar Eu luto em favor de Cristo, por isso não vou deixar Quando estou desfalecendo, meu Jesus vem me ajudar Quem sou eu, se Ele me abandonar? Quem sou eu, pra sozinho enfrentar? Quem sou eu, pra dizer que não foi onde o Senhor me manda? Sei é uma longa viagem, mas eu pretendo chegar É preciso ter coragem, para não desanimar Minha viagem é com Cristo, por isso nem penso em voltar Quando estou desfalecendo, meu Jesus vem me ajudar Quem sou eu, se Ele me abandonar? Quem sou eu, pra sozinho enfrentar? Quem sou eu, pra dizer que não foi onde o Senhor me manda? Quem sou eu, pra dizer que não foi onde o Senhor me manda? Quem sou eu, pra dizer que não foi onde o Senhor me manda? Quem sou eu, pra dizer que não foi onde o Senhor me manda? A CIDADE NO BRASIL